Do ponto de vista da consistência interna, a obra dele de músico não importa. Quer dizer, ela importa marginalmente, porque sempre interessa saber o que ele disse, o que ele disse. Mas do ponto de vista da consistência interna, a obra do músico não importa. E, acho que pode-se dizer mais, a análise só dá bons resultados na medida em que não se misturam os elementos externos que, nesse ponto de vista, são dados outros. Quer dizer, eu penso que o Odessa parte, eu penso que é um ensaio que revela bastante coisa. E essas coisas são reveladas a partir da análise interna, não a partir da biografia nem da reflexão sobre a obra musical dele. Então, eu penso que esse, se pode dizer, haveria outro ensaio a escrever sobre a obra musical. Haveria outro ensaio a escrever sobre esse livro e a obra musical juntos. Mas não se deve dizer que esses outros ensaios seriam melhores do que esse. Bom, esse ensaio pode ser ruim, os outros são os 500. Mas o confinamento, a limitação à consistência interna de uma obra não é uma diminuição. Não é uma diminuição. E há coisas que esse ensaio dá só porque ele não foi ao resto. Só porque ele não foi ao resto da obra. Então, eu penso que o crítico é um parte-prime. Quer dizer, o crítico escolhe um ângulo, toma esse partido e daí tira o que pode. Deu o que deu. Mas eu penso que, nesse sentido, não é um defeito não falar da obra musical. Quanto à troca de sinal depois do golpe? Esse é um ponto importante. Quer dizer, uma objeção que me fizeram, uma objeção frequente que me fizeram, foi essa. Bem, você simpatiza com o primeiro Caetano, que é vagamente esquerdizante, e antipatiza com o tropicalista, e então você vai no palmo tropicalista. Isso é você que não quer aceitar que as pessoas mudem ao longo da vida. Bem, eu penso que não é o que está no meu ensaio. Em primeiro lugar, não é verdade que eu me interesse mais pelo jovem Caetano do período baiano, do que pelo Caetano tropicalista. Pelo contrário, eu me interesso muito mais pelo Caetano tropicalista, que é cheio de coisas intragáveis. Mas é porque eu me interesso pelas coisas intragáveis. Quer dizer, a força desse livro é toda ligada aos aspectos intragáveis. Então, aí apareceu um aspecto muito interessante na crítica. Porque as críticas que o meu ensaio recebeu foram quase na totalidade de caetanetes. Então, quer dizer, de pessoas que saíram a campo para defender o Caetano. Você não quer um ataque ao Caetano, eu procurei mostrar a substância extremamente rica e interessante daquele livro. Quer dizer, se pegarem o trabalho meu e mostrarem coisas dessa ordem, mesmo que coisas que eu não quis escrever, que eu não ambicionei e que não estavam no horizonte fazendo explicações, eu fico muito feliz. Porque literatura é isso. Literatura não é realizar as intenções da ordem. Literatura é captar de maneira substanciosa coisas importantes da sociedade contemporânea. Mas, então, essa troca de sinal depois do golpe, que evidentemente existe, para mim, ela não é um inconveniente de jeito nenhum. E, de fato, quer dizer, na primeira parte há um elemento de simpatia, que a segunda parte, que é muito mais turbulenta e problemática, não tem. Mas a segunda parte é mais rica do que a primeira, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, ela é muito mais reveladora no nosso tempo, muito mais importante do que a primeira. Parece que tem uma pátina feliniana. Isso. Então, há uma coisa curiosa aqui dos críticos que ficaram incomodados com o meu modo de tratar o tropicalismo do Caetano, é que eles querem um herói positivo. E, para mim, o herói da segunda parte não é um herói positivo, mas é um herói. É um herói representativo. Ele representa de maneira importante a experiência de nossa geração. E é por isso que eu me interessei pelo livro, é por isso que eu escrevi minuciosamente a respeito. Então, não há a menor razão que uma pessoa inteligente, esteticamente experiente, achar que está sendo prejudicada quando se assinava as suas contradições. Pelo contrário, o livro vive das contradições. E eu decidi, de certo modo, tratar o Caetano como trataria um herói de romance do século XIX. Quer dizer, quem não enxergar que o Bras Cubas é uma figura problemática, não entende nada. E quem não entende nada, mesmo que ele é um personagem muito mais simpático, como o Junior Sorrell, quem não perceber que o Junior Sorrell é problemático, não entende nada. E o Felipe Moroni também se fala. Então, quer dizer, a grande tradição do romance do século XIX é ligada à massa de contradições interiorizadas pelos personagens centrais. E eu tratei de estudar o Caetano nesses termos, como um herói problemático. E aí vem mais um pouco interessante, está aí o paráquio. Escapou um pouco interessante. E aí vem mais um pouco interessante. De fato, a crítica literária hoje está em dificuldade. Está um pouco entrando na sua última questão. Provavelmente, por causa do extraordinário avanço na mercantilização da cultura, pode haver outras razões também, não é? A ficção hoje só raramente apresenta matéria que vale a pena de verdade para um trabalho crítico. Então, tem isso? Eu posso estar completamente ignorado. A gente diz isso e ali no meu sentado do lado está alguém escrevendo uma obra-prima e você que não viu. Isso sempre é possível, claro. Mas, o Antônio Cândido diz em uma entrevista que, quando ele era crítico de rodapé, a situação era mais ou menos essa. No começo do ano saiu o primeiro romance da Clarice Lispector. Depois, não sei mais se no mesmo ano, no ano seguinte, saíram os primeiros poemas do João Cabral. Ao mesmo tempo, saiu o novo romance do Graciliano. Saiu um novo livro de poemas do Drummond. E assim ia, que deram um momento em que na literatura brasileira todo ano saiu uma obra-prima. Isso cria uma situação crítica muito especial. E um dos grandes pontos do Antônio Cândido é que ele, como crítico de rodapé mocinho, de vinte e poucos anos, foi saudando os livros certos na bucha, no primeiro momento. Esse é o sinal do grande crítico. Mas, voltando então à minha questão, hoje nós estamos vivendo num momento menos favorável da ficção. Penso eu, mas posso estar enganado. Então, digamos assim, eu sou uma pessoa que acumulou ao longo da sua vida recursos para análise literária. E, de repente, eu me vejo dentro de uma situação onde pintam poucas obras literárias as quais os meus recursos se aplicam bem. Daí, pula, eu leio um livro que não é de ficção, mas no qual o meu modo de analisar cabe bem. Então, para mim, foi uma chave o livro do Caetano. Então, uma questão muito interessante é essa. Nós estamos vivendo um momento em que uma parte da análise estética, dos recursos acumulados pela análise estética, se aplica, talvez, melhor a materiais sem intenção estética do que a materiais com intenção estética. E isso é um ponto cabeludo e sobre o qual vale a pena refletir, vale a pena desenvolver. Quer dizer, o que pode a análise estética em relação a materiais, que têm uma certa densidade de expressão e que não são, basicamente, de intenção estética. Eu fiz dois trabalhos na minha vida sobre materiais assim. Um é sobre a Helena Morley, não sei se é o que vocês leu, mas que é uma análise estética o mais desenvolvida possível para mim, quer dizer, dentro das minhas possibilidades, sobre o diário de uma menina de 15 anos. E que foi escrito sem intenção estética. Quer dizer, aquilo foi escrito com uma menina de uma cidadezinha em Diamantina, nos Cafundós de Minas, no fim do século XIX, e que era uma espécie de fenômeno da família. Ela tomava nota muito engraçada sobre a vida familiar, e todo mundo achava que era um gênio engraçado, mas ali não tinha intenção literária nenhuma, já porque ela escreveu isso dos 13 aos 15 anos. E, de fato, lendo hoje, os que leram o diário de Helena Morley, é um livro, na minha opinião, absolutamente genial. Então, há essa questão interessante do livro extraordinário, do resultado estético extraordinário, obtido sem intenção estética. Não é bem o caso do livro do Caetano, que tem intenção estética evidente, mas não tanta como uma obra de ficção. Entretanto, ele rende mais a análise estética do que a grande maioria das obras de ficção que estão na praça. Então, eu deixo isso como uma questão interessante, sobre a qual, que é um pouco da situação que quem reflete sobre arte hoje, penso. Bom, quanto à sua observação final sobre como fica a crítica, como fica a crítica dialética, como fica a crítica de esquerda, no momento em que os sujeitos de transformação desaparecem, bem, ela fica numa posição muito negativa. Quer dizer, ela tem que ir atrás da força artística onde ela aparece e deslindar essa força artística dentro das suas possibilidades e esperando que aconteça alguma coisa. Mas eu não penso que a análise estética tenha perdido a oportunidade. Mas, de fato, digamos assim, o clima revolucionário desapareceu. Quer dizer, quem quiser examinar esse assunto de maneira muito recente e problemática no Brasil, basta ver a evolução dos concretistas. Quer dizer, como até um certo momento a teoria crítica deles é revolucionária, quer dizer, eles apostam na revolução literária e social conjunta e depois, devagarinho, vão recuando para uma posição em que o belo existe em todos os momentos e tudo se equivale e a noção de atualidade se atenua. A burguesa percebida como problema ou como anacronismo aparece também no romance de Chico Buarque e na própria ideia central do tropicalismo. Em todas estas obras, com tendências, e nos ensaios a seu respeito, há algo como uma comédia da modernização brasileira, com seus absurdos. Pois bem, fazendo os ajustes necessários a cada caso, penso que estes mesmos absurdos, estes desconjuntamentos históricos que procurei fixar através da análise formal de obras literárias se podem encontrar na galeria de intelectuais vivos que não são de ficção de que falei anteriormente. Esta correspondência não buscada entre o estético e o extraestético é um resultado interessante do livro, que merece reflexão. No outro plano ainda, esta mesma ordem de questões aparece na nota sobre as ideias fora do lugar e nas três entrevistas que figuram no livro. O que pensar desta costura generalizada e não propositada ou intencional só pela metade, unindo literatura, vida social, vida empírica e história? Não será um samba do crioulo doido um incúmulo de confusão intelectual misturando alhos com bugalhos sem copiar critério? Na origem disso tudo está o projeto teórico de Antônio Cândido, formulado em 1961 no Congresso de Crítica Literária de Assis, que procurava disciplinar a relação entre os condicionamentos externos da obra literária e a sua composição interna, propriamente estética, evitando a confusão entre os planos e permitindo a sua articulação íntima. O trabalho que realizaria este programa de modo exemplar foi Dialética da Malandragem, do próprio Antônio Cândido, publicado em 1970. Estudando a intriga das memórias de um sargento de Vinícius, de Manuel Antônio da Almeida, o ensaio constatava que as personagens do Comance circulam constante e sistematicamente entre os universos da ordem e da desordem, da norma e da infração. Esta alternância, a própria Dialética da Malandragem, seria então a lei de movimento do irredo e o princípio da composição do livro. Trata-se de uma generalidade, o termo é do crítico, que comanda todos os momentos da narrativa. Ora, tomando distância, Antônio Cândido observa que esta mesma generalidade, obtida através da análise interna da obra, vale, na vida real, para o setor dos homens pobres e libres da sociedade brasileira. Aqueles homens que, não sendo nem proprietários, nem escravos, também são obrigados para viver a circular permanentemente entre os hemisférios da ordem e da desordem. Tirando conclusões de suas observações literárias e sociais, Antônio Cândido dirá, então, que a Dialética da Malandragem é uma generalidade que organiza tanto um romance como um setor da realidade histórica. Sempre em suas palavras, a lei da composição do romance é a redução estrutural de traços, também eles estruturais, de uma formação social. Trata-se de uma posição crítica, cheia de consequências teóricas, que busca superar os impasses da história literária positivista e do marxismo vulgar, apontando para uma noção radicalmente histórico-social da forma artística. Não é o caso de discutir esses aspectos agora. Digamos apenas, acentuando o alcance desta posição, que a redução estrutural que organiza tanto uma grande obra quanto um aspecto da realidade é sempre uma descoberta, primeiro do artista, depois do crítico. De posse dela, o ensaísta transita, quanto possível sem barbarizar, entre os achados da literatura e as observações sobre o mundo histórico. Por outro lado, note-se ainda que a redução estrutural que comanda as memórias de um sargento de milícias não tem como referente o aspecto central da sociedade brasileira da época, certamente o escravismo. Talvez se possa dizer, então, que a generalidade capaz de dar consistência a um romance pode não se referir diretamente à relação central da sociedade que apresenta, mas, em todo caso, a uma dimensão estrategicamente situada que permite uma construção consistente do conjunto. Assim, a redução estrutural operada num bom romance não seria a chave da realidade, mas somente uma delas que cabe ao crítico descobrir. Acontece que Antônio Cândido só escreveu dois ou três ensaios nesta linha, os estudos sobre o sargento de milícias e sobre o cortiço de Aluísio Azevedo, o que é um fato casual, mas de peso na conjuntura crítica brasileira. São seus trabalhos intelectualmente mais exigentes que constituem, além de pontos altos, algo como o programa cantidiano para a nossa crítica. As reduções estruturais dos dois ensaios dialogam entre si, formando um tecido no plano literário e no plano real. A malandragem de Manuel Antônio de Almeida e o trabalho pesadíssimo e feroz do vendeiro português de Aluísio, muito sui gêneres, nada burgues ou protestante, forma um contraste peculiar, interessantíssimo, que não está nos livros de sociologia. É o caso, então, de perguntar qual seria a situação de nossa crítica se Antônio Cândido tivesse escrito mais meia dúzia ou dez escritos dessa ordem. As respectivas reduções estruturais se entrelaçariam e complementariam, fazendo ver ao lado da realidade a história do país, configurada na sua melhor ficção, diferente, talvez, do que foi elaborado pela história social ou econômica. estaríamos diante de um novo patamar de reflexão. Em lugar do sistema literário proposto na formação da literatura brasileira, constituído pela interpelação das obras referidas umas às outras em seu próprio plano, surgiria um objeto de reflexão mais materialista, um sistema literário social em que as reduções estruturais permitiriam a crítica circular com propriedade em vários campos. Dentro de minhas possibilidades e limitações, muito consciente das diferenças de envergadura e conhecimento, é o que estou tentando no meu trabalho e o que dá a este meu último livro uma hipótese de unidade. Para concluir, vou apresentar a vocês dois trechos de uma resenha da beija escrita para acabar com o meu livro. Como vocês sabem, a hostilidade afia a percepção. E várias das observações aqui do resenista Nelson Asher me parecem certas. Naturalmente, com sinal trocado. Passo a ler. A literatura no livro não passa de coadjuvante. Como Schwartz é um crítico marxista ou, pelo menos, de esquerda, ele tem assuntos mais importantes a discutir. As desigualdades sociais e a luta de classes, o desequilíbrio das relações internacionais e o imperialismo americano, as deformações da história brasileira e as injustiças que esta teria gerado, etc. Tudo isso não só eclipsa questões propriamente literárias, como, por assim dizer, as sobredetermina, de modo que qualquer obra só tem valor na medida em que, de algum modo, as reflita e tome partido aquele que o ensaísta julga correto. Assim, termos como capital ou capitalismo são bem mais fáceis de achar neste volume do que palavras como, digamos, sinédoque anacolídeo. A objeção é interessante. Porque vocês veem aqui um caso extremo de defesa do plano puramente literário e que só pode ser tratado com uma terminologia de gramática, de retórica ou de história dos estilos e para o qual o recurso a qualquer outra terminologia é uma invasão extra-literária. Como vocês viram pela exposição anterior que eu fiz, é justo a noção de forma que a crítica brasileira foi inaugurada pelo doutor e o canto e do diapol e do rio ela é uma noção diferente de forma. É sempre a noção de forma de alguma coisa. Uma forma que só pode se definir passando pelo material que ela trabalha. Então é uma forma que necessita para ser recuperada criticamente de uma discussão de coisas que não são a forma na sua tradição de retórica, de gramática, etc. Então está bem visto, de fato, se trata de uma noção de forma diferente. E, conto em a última citaçãozinha deles, segundo as teses de Schwarz, a essência e a grandeza da obra machadiana consistiriam em pensar o Brasil. Boa parte da autoridade intelectual e moral do ensaísta reside em, através dessa leitura, ter deixado de ser um mero crítico literário daqueles que opinam se um livro é bom ou ruim e por quê, para virar um metapensador do Brasil. De uma outra maneira, se trata da mesma questão. O crítico literário deve discutir só se o livro é bom ou ruim. Agora, essa discussão do bom e do ruim não passa pelo material que o livro trabalha ou procura apresentar ou representar. Então, a discussão sobre o bom ou o ruim não passa, não entra em matéria, por assim dizer, não passa pela substância do próprio livro. E, de fato, o meu trabalho sobre o Machado de Assis é todo feito no sentido de explicar como ele progressivamente a partir de uma obra bastante medíocre, que é a obra inicial dele, foi recompondo os pontos de vista, recompondo os recursos retóricos, recompondo a maneira de narrar, recompondo a galeria das personagens, como ele foi progressivamente recompondo tudo isso até chegar a uma forma realmente consistente e notavelmente atual. Ora, o que eu procuro mostrar é que essa sucessão de passos é ligada a uma espécie de ajuste da literatura ao Brasil. Então, há um esforço de adequar a literatura a condições brasileiras e, num certo momento, esse esforço se completa em umas quatro obras-primas, digamos, quatro ou cinco. então, de fato, o crítico que toma esse percurso que eu estou propondo aqui é obrigado a refletir sobre o Brasil e é obrigado, sem a ironia dele no caso, a ser um metapensador do Brasil ou da sociedade que esteja em questão. Quer dizer, é obrigado a refletir sobre as relações de ajustamento entre uma certa experiência histórica e uma certa experiência literária. E, nesse sentido, de fato, o crítico toma carona na potência intelectual do escritor que ele está comentando. E ele se torna o crítico na medida que ele é capaz de explorar esses assuntos de maneira apropriada, ele, de fato, adquire uma certa autoridade, autoridade é uma palavra ridícula no caso, mas o discurso crítico ganha um peso que, nos outros casos, ele não tem. Isso é um ponto acho que do maior interesse para entender a posição central do Antônio Cândido na vida intelectual brasileira neste momento. É que, de fato, ele inventou um tipo de crítica que tem relevância para o conjunto da referência social no país. Basta pensar, se a gente quiser retomar a palavra autoridade aqui, autoridade que acabou adquirindo um ensaio como dialética da malandragem. E autoridade não é boa palavra, a influência, a capacidade de radiação, a produtividade. Enfim, era isso. Obrigada. um abraço. Aplausos Aplausos é um prazer especial falar desse livro porque nós conversamos bastante sobre o primeiro ensaio quando o Roberto estava começando a redigir o ensaio sobre a apropriação, sobre a circulação internacional. como ele, o ensaio de Michael que foi um pouco um estampinho para falar sobre isso. Eu tive um prazer porque a primeira vez que eu publiquei na Bíblia eu publiquei na Nova Estúdio do Cedrá, a convite do Roberto. Então é um prazer enorme estar aqui, espero estar... relendo o livro é um livro difícil de resumir senão é muito geral cada capítulo, cada ensaio, na verdade, merece, mereceria discussão e consideração à parte. Tanto como o Roberto já tentou mostrar, tem um filme com vários seus cultores que entrelaçam com o... É também um livro que dialoga muito com a sua obra anterior, inclusive um pouco na... Tem um filão da sua obra que começa como pai de família e que depois passa por sequência brasileira e que vem dar 15 livros. A palavra tão ruim quanto autoridade, mas enfim, vamos dizer que são livros mais de intervenção explícita, ao contrário de coisas como essa beira do Catariz, como Alvencedor dos Batatas e que você tem a... São mergulhos mais monográficos na obra do... Mas vale alguma medida também para a criança. Bom, mas para simplesmente comunizar o que acontece, eu queria fazer algumas observações muito breves sobre três questões que acho que aparecem no longo da sua obra, mas que aparecem aqui talvez com uma nova conciliação nesse livro da Martinha versus o Roberto é justamente essa questão da forma, da noção de forma, que não quer se confundir com a pluralidade das formas ou das formas fixas que a tradição literária ou que a tradição retórica reconhecem e que, de alguma maneira, faz parte da caixa de ferramentas de qualquer... Tem uma defesa de uma noção de forma que é sempre uma forma singular, é sempre a forma de uma obra e não a encarnação momentânea de uma outra forma meio batônica que a tradição literária do Ocidente vem carreando desde a antiguidade. Então, não por acaso, o Nelson deu, pela falta de termos como soneto, cestino, ou coisa que o vale no seu livro, a questão central é dar uma forma que é sempre uma forma singular porque ela é a forma de alguma coisa, ela é uma instanciação circunstancial, no melhor sentido de circunstancial de possibilidades abertas pela tradição literária que vai ficar na antiguidade da literatura com que cada escritor não tem mais do que isso. Ao longo da tua obra tem uma noção além dessa singularidade da forma, para falar com todas as palavras brasileiras, da historicidade da forma dessa peculiar esta ou aquela outra obra, tem uma outra coisa que vem, acho que surgindo mais e mais insistência na tua obra crítica que é uma noção de pertinência da forma. Pertinência ou senão a forma é ou pertinente ou ela é crucial ou ela é tem mais uma família de termos mais ou menos vizinhos que está sempre reaparecendo e ressurgindo nas duas discussões. a forma é uma ela em si mesma é construtora ela é constitutiva no sentido das obras e constitutiva do poder de revelação que as obras têm. Nesse sentido é uma posição muito ao avesso vindo de você é uma posição que vai muito na contra mão do grosso da tradição crítica literária da esquerda que sempre foi muito conteúdo e para quem a forma sempre foi uma questão burguesa e portanto fadada a irrelevância. Então para você a forma é relevante essa é uma coisa que no teu primeiro livro aqui aparece com cada vez mais força. Eu tenho a impressão de que o adversário com o qual você está se debatendo ao afirmar e ao reafirmar a relevância da forma foi mudando ao longo das décadas. Você diz que no começo você está de fato dialogando por exemplo com uma tradição de esquerda muito conteundista e às vezes francamente moralista. Ao mesmo tempo que você está lidando com uma outra adversária com outra noção de forma ali competindo com a sua que é a que mais ou menos vem da tradição bacharelista da literatura brasileira e curiosa a conferência também no competismo. Esses são os termos adversários nos anos 60 ao afirmar essa relevância específica da forma. Agora mudou salvo engano ou você tem mais um rumo de volta. Porque ao longo do risco se me engano estiver muito enganado o horizonte com o qual você está discutindo ao reafirmar isso no ponto central da sua visada crítica é o bazar das formas. essa expressão reaparece ao longo de Martinha versus Presser eu posso desordenar mas eu acho que não com mais frequência do que apareciam em outros livros. Ela já está em sequências brasileiras. Mas eu acho que aqui essa definição concorrente do fórmula aparece com mais coisa. É como se na verdade você estivesse agora lidando num momento num horizonte radicalmente pós-utópico com as formas reduzidas a bazar. Você fala várias vezes do bazar das coisas ou com o kit dos estilos oferecidos ao consumo do leitor ou do ouvinte e assim eu queria que a minha primeira sugestão é que você comentasse essa questão das definições e redefinições de forma. Até porque ela é muito relevante já no seu primeiro ensaio ainda que o assunto explícito seja outro. Estou saindo da lista. Ainda que o assunto explícito do comércio seja a fortuna moderna do a fortuna internacional e contemporânea do Machado. Entretanto, quando a gente lê, por exemplo, na página 22 tem um parágrafo que é a questão tópica de um assim, uma questão machadila que se articula com essa outra que eu estou tentando apontar. Então, na página 22 você diz nessa linha o sucesso internacional de Machado viria de mãos dadas como o desaparecimento da particularidade histórica e a ênfase na particularidade histórica seria um reserviço prestado à universalidade da altura. o artista entra para o cano mas não o seu país que continua no língua e a existência no país não contribui para alçar o artista ao cano. Pareceria que a supressão da história abre as portas da atualidade ou da universalidade ou da consagração que permanecem fechadas aos esforços da consciência histórica e infurnada numa rua sem saída para a latitude do presente e logo demais você vai falar dessa de entrada triunfal mas talvez do mercado desse universo das fortes reconhecidas como indignas afinal de contas do consumo ainda tem o consumo do público então essa é a questão dessa desse de fato algo desse movimento que eu julgo que eu disse para eu te faço se deu como você tem isso a outra a outra questão é é um desdocamento que tem a ver com uma noção importante em toda a tua obra centralmente a partir dos teus trabalhos sobre o mercado de Assis que é a noção de realismo que aparece com muita força você não matela mas ele está aqui com muita força trata dos ensaios sobre o machado mas ele aparece logo no começo do ensaio sabe a gente o ensaio mais polêmico do livro pelo menos assim que ele foi sobre o Caetano você no primeiro salvo engano é o primeiro parágrafo você diz uma coisa já chegou lá página 52 primeiro parágrafo de verdade tropical um percurso de nosso tempo o ensaio sobre o Caetano particularmente os blocos 1 e 2 do livro se lêem como um excelente romance de ideias em que as circunstâncias históricas o debate da época e a figura do ideografado um herói reflexivo e armado intelectualmente a livro estranho se entrelaçam em profundidade fazendo ver uma etapa chave da vida nacional como sempre na prosa realista e ao fazer isso você um sorrisinho enquanto associou o Caetano a coisa que ele menos a qual imagina eu ele menos esperava seria associado que é a prosa realista então como sempre na prosa realista de cobra-vista pelo visto não gostou como sempre na prosa realista metade da introdução é desígnio do autor e metade são conexões mais ou menos patentes na matéria narrada torno aqui entre as metades como ocorre aqui o conjunto conta algo para além dos fatos então não é o termo mais como você ao longo do livro é um termo meio dado por morto no debate crítico que se supõe mais avançado ou seja nos debates de teoria literária como como todos nós já temos fala-se muito de teoria e pouco de literatura e quanto mais a latitude cresce menor ainda vai ficando a taxa de literatura fala-se de teoria acima e nesse contexto falar de realismo costuma ser um bom caminho para perder uma bolsa receber uma resposta do jornal é receber uma resposta do jornal e assim poderia dizer realismo é tido em vários departamentos interliterários como um termo teórico fadado a lata de risco da história para citar a título de uma outra das suas obras ou seja é tido como uma espécie de penhor da ingenuidade teórica de quem o utiliza entretanto entretanto você não tem o menor problema em utilizá-lo no sentido que entretanto você vem qualificando ao longo da sua obra no fundo se é que eu estou de novo me enganando o realismo para você o realismo muito cientista interessa não como escola ou como período ou como padrão do gosto ou como padrão da escrita são como um momento chave em que as formas são postas são obrigadas ao atrito com a realidade histórica mais candente no âmbito formal do romance ou seja não como de novo não como uma crítica não no sentido de um descarte das formas em nome da realidade já que isso costuma ser impossível se não como uma tentativa ousada de no âmbito do trabalho formal que implica a escrita de um romance fazer as formas inclusive a forma do romance estar em perpétuo atrito e fricção e choque com o que a realidade sugere tudo isso em torno do que talvez segundo o século também estou acompanhando as suas o andar das suas ideias tudo isso é no âmbito de um projeto realista que se consegue desde sempre como uma espécie de história do presente mesmo quando escreve um romance histórico mesmo quando o romance está no corte do sentido do romance histórico bom eu queria que você um pouco como você não neste livro você não explicita a questão ela é mais explícita eu gostaria então que você na medida do possível de estar vivendo uma circunstância falasse um pouquinho disso porque em que sentido eu posso continuar nós podemos continuar falando de realismo como você utiliza aqui de maneira gênua e a mais do que isso reveladora há quase 200 anos de As Lourdes Perdidas o Brasil do Negro e todos os meus heróis literários então é duro porque imagina que já passou tudo isso que essas coisas tendem a aparecer de novo uma parte do museu de obras literárias dispostas ali ao imediato consumo que seja e qual o final essa é a segunda e a terceira não dá para evitar a terceira diz respeito claro a um ensaio sobre sobre o Caetano e sobre a verdade tropical é um ensaio inesperado e inesperado acho que todo mundo esperava a hora em que você afinal não descreveria sobre o livro do Caetano você took your time não fez esse deimediato e o resultado é um ensaio muito longo muito complexo cheio de tomadas de coisas importantes cheio de partidos que você mesmo talvez imagine serem problemáticos por exemplo a exclusão da obra musical de um autor que enfim de quem se apresenta de quem agora gosta de se apresentar como um mero cantor de rádio e se apresentou assim acho que numa das respostas ao seu livro então eu não vou tentar resumir o ensaio é o ensaio mais longo e sem dúvida imagino é o mais complexo do livro inteiro vamos dizer que eu vou dizer que o ponto da escala já está na passagem você fala que a primeira parte do livro que vai ter nas partes dos 1 e 2 são belíssimas e a sua sinopse das partes dos 1 e 2 do livro é de uma precisão admirável e aí você é o Caetano e você se ocupa no primeiro momento de tentar discernir essa emergência do cantor do cantor intelectual do cantor pensador em que você tomara o ouvindo rádio indo ao cinema e assim por diante você elogia o jovem Caetano na figura que o jovem Caetano faz o livro a capacidade de no fundo de escapar das alternativas excludentes e afinal de contas mortas então ele tem um certo desprezo e uma certa distância em relação aos jovens os contemporâneos dele que andam de rabo de cabalo mas com chiclete e dançam rock gostaria de estudar numa raiva escola americana ele fala isso eu não quero ao mesmo tempo ele é o sujeito que não faz isso em nome de nacionalismo fechado no que santo amado a publicação já tem pra dar ou pra não dar também sabe que eu faço essa ultimeração muito criativa mas mais importante criativa não não esterilizada das possibilidades que o influxo estrangeiro do cinema da música popular do jazz da música cubana e assim por diante pode oferecer a uma mente uma cabeça criativa como a dele tudo isso caminha razoavelmente bem e promissoramente para ser o mais importante enquanto tudo isso também está inscrito num horizonte de transformação coletiva ou como às vezes o próprio ao menos num horizonte ilusório de transformação coletiva como parecia ser a análise no finalzinho dos anos 50 e na primeira metade da década de 60 isso no golpe é a questão que tudo muda tudo que ali é contraditório mas ainda simpático ou pelo menos o professor ou prende possibilidades parece que troca de sinal como você depois do golpe quando na verdade esse horizonte se desfaz ou se esfacela ou muda de protagonista então como é que toda como é que essa figura criadora os dispositivos criadores que o Caetano põe em funcionamento na sua obra muito cedo mudam de caráter depois como um golpe e depois você tenta esse momento ou seja esse é o nó da questão em outros termos é como se você estivesse se perguntando e perguntando ao Caetano mas também acho se perguntando como é que ficam esses dispositivos capazes de criação artística ao mesmo tempo de imaginação crítica intervenção política ação intelecção da história depois que esse grande sujeito coletivo ou se mostra que ele usa ou se esfacela ou parece ser conduzido para outros caminhos a sensação que dá ao reler o livro do Caetano depois de ter lido o seu ensaio é que a aposta e a loucura do nosso protagonista está no fundo em reconhecer todos os termos da tradição porque como você assinalou é um livro muito muito preciso o Caetano não é dado a escamotear os termos do programa ele não ele não varre o trabalho do tapete nada que seja crucial para a discussão entretanto parece que a aposta e a maluquice do nosso herói consistiria ver veja lá que estou lembrando em fazer da sua própria pessoa ou talvez da sua própria persona o fiel da balança para a superação dessas contradições vai aí uma raidade fora do comum vai aí uma mitomania um alto um culto de puta personalidade que eles diziam em outro momento que é fora do comum absolutamente desmedida enfim ao mesmo tempo é uma um dispositivo de criação como outros tão interessantes tão contraditórios como outros no fundo a questão será que o que você está ali falando dá para fazer isso dá para apostar na persona do criador tudo que está em jogo nas contradições que ele aponta isso que vale para o eu gostaria de repor para você de uma outra maneira você é o campeão do Brasil certamente você é o nome central no Brasil de uma certa crítica literária ideológica de inspiração dialética e você nunca sempre trouxe para o prosênito a vinculação do que você está fazendo com o movimento com o momento e com o movimento histórico político do Brasil eu me pergunto como é que nós em que vias e que caminhos esse tipo de crítica que você pratica pode seguir trilhando num universo sem essas grandes não, mesmo que sim pode pode continuar trilhando num universo em que fundamentalmente os sujeitos de transformação que é animado a sua obra são em vias de transformação até de desaparecimento e aí uma feliz com a gente dele eram as três questões não sei se vagas demais ou gerais acho que elas atravessam o outro vídeo agora a gente eu vou ler mais duas perguntas daí o Roberto faz uma primeira pergunta muito obrigado pelas observações boas demais vou mais ou menos pela ordem a questão do o bazar das formas é muito interessante porque isso no meu trabalho apareceu pela primeira vez a propósito do Machado de Assis que sobretudo nas memórias póstumas de Brascubas cultivam o bazar de formas praticam o exercício retórico de então uma frase realista outra frase é romântica outra frase é épica outra frase cínica outra frase de um moralista do século do século XVII enfim o Machado cultivou uma espécie de bazar retórico e no Machado eu avaliei isso muito positivamente faz parte do virtuosismo dele e é um dos modos de ele enfrentar o tema geral das ideias fora do lugar quer dizer é uma espécie de arbitrariedade no uso dos registros retóricos que de algum modo caracteriza e sintetiza a situação de um país sem história cultural consistente e própria e que vive da apropriação da cultura europeia uma apropriação razoávelmente arbitrária e que tem momentos apalhaçados grotescos enfim o Machado soube soube inventar esse essa dicção muito misturada e fez dela uma espécie de alegoria do Brasil quer dizer o Machado alegoriza o Brasil de muitas maneiras mas essa é uma essa é uma dessa inventar um discurso onde os registros retóricos formam um bazar segundo ele então aí aparece de maneira positiva essa observação permite um pouco avaliar a moda internacional do Machado hoje porque o Machado hoje é um autor pós-moderno então é uma coisa muito curiosa que essa variedade de revistas que ele cultivou com tensão obviamente crítica agora é positivada e aparece como uma espécie de afinidade do Machado com o bazar cultural do mundo contemporâneo então há uma aí uma virada interessante e como se situar diante do bazar ou da maneira pós-moderna isso é uma questão em aberto acho que a gente não deve responder isso em geral a gente tem que responder isso obra por obra porque pode funcionar pode funcionar pode ter uma dimensão apesar de ser conformista pode ter uma dimensão de captar a realidade de maneira importante enfim essa o bazar estilístico do pós-moderna eu acho ser um erro condenar ou aprovar é uma questão de examinar caso a caso ela é central do caetano o caetano de uma maneira distorcida é bastante baixadiana inclusive ele se os paralelos entre a conduta dele e o Brascuba são temas interessantes são temas realmente interessantes quando eu li foi a minha primeira o primeiro momento em que eu disse esse livro está me dizendo muita coisa foi quando eu disse puxa mas vai o Brascuba então é um tema quanto aos meus adversários quando eu procuro mais ou menos desenvolver uma noção de forma bem como vocês falam na tradição de esquerda não tem a menor dúvida se você tomar os machadianos de esquerda na tradição brasileira o Nelson Bertha e o Astrogio do Pereira você vai ver que o tratamento que eles dão ao machado vai com basicamente é o seguinte é um resumo da obra um panorama de época e bota a obra dentro do panorama de época sendo que a obra confirma o panorama de época o panorama de época é uma versão o marxismo deles não é muito marxista então é uma versão é a repetição de um panorama para-marxista digamos do segundo regalo então a obra de Machado nessa construção tanto do Nelson Bertha como do Astrogio não acrescenta nada ela acrescenta só o prestígio dela o prestígio do seu autor a um esquema mais ou menos corrente na esquerda então não há da parte do escritor nenhuma inovação e também da parte do crítico na verdade não há inovação a reiteração dos esquemas consagrados da esquerda o meu trabalho certo ou errado ele faz um percurso completamente diferente eu parto de uma análise formal da obra do Machado faço lá as minhas observações a respeito e depois de posse delas eu faço delas um instrumento heurístico um instrumento de pesquisa eu faço da análise formal estética um instrumento de pesquisa que vai em relação à realidade aí eu vou procurar na realidade a maneira pela qual se engendrou essa ordem de questões que eu procurei detectar na análise literária quer dizer para dizer em termos biográficos foi mais ou menos assim eu comecei a ler para começar eu estava atrás de um assunto de tese então eu lendo o Machado eu tinha uma impressão nítida aqui o humorismo desse narrador é uma coisa especial a ironia dele é uma coisa particular e o que é essa ironia então eu ia tentando descrever não tinha a sensação de que essa ironia de alguma maneira é característica do Brasil mas não sabia como então eu ia tentando descrever essa ironia ia matutando fazendo as minhas análises literárias e ao mesmo tempo eu ia dentro a sociologia sobretudo a sociologia da minha geração da minha geração da geração dos meus professores então eu ficava matutando o livro do Fernando Henrique sobre a escravidão e achava deve ser por aqui mas não completava não completava até que eu li o livro da Maria Silvia e disse puxa o livro da Maria Silvia e o livro do Fernando Henrique são dois capítulos do mesmo livro que ninguém escreveu são coisas complementares e em que se articula o tema da escravidão e o tema do favor e fui articulando isso uma certa altura bateu que eu senti que mal ou bem eu poderia produzir um esquema histórico-sociológico que mostra na prática a produção para falar com o meu outro professor já note de um logos prático que pode ser retomado e aprofundado no plano da invenção literária no plano da invenção estética então eu conto isso só para mostrar como aqui a análise formal prima sobre a prima não comanda a análise histórica é um guia da análise histórica e na verdade é um guia muito potente porque a gente deve imaginar o seguinte que um grande escritor é sempre uma grande obra é uma grande obra quer dizer é uma coisa fora do comum então nada mais razoável do que se deixar guiar por uma grande obra para a gente deve imaginar que uma grande obra descobriu coisas sobre a realidade e coisas não não evidentes e nada melhor do que a estrutura de massa moderna e como algo que é enfim algo que que é vamos dizer bem a boca para falar quer dizer é menos do que aquilo que estava sendo visado na arte europeia mais exigente muito bem o Zé Miguel que é caetanista força na minha opinião o o conto e exclui o lado negativo nessa caracterização da música popular e apresenta o universo popular brasileiro como um equivalente do universo da música clássica europeia e como uma espécie de preconceito elitista você dizer o que está em jogo lá é mais importante do que o que está em jogo aqui para o Machado eu acho que é indiscutível que era mais importante a música clássica europeia do que a polca do que a polca do Rio de Janeiro enfim essa é uma questão de interpretação mas então até onde vão as minhas luzes aí o José Miguel forçou a mão além de um sentimento contemporâneo que ele tem da importância da música popular brasileira e isso é uma coisa que vale a pena discutir isso vale sobretudo a pena vender o conto e tentar tirar a língua essa questão dos próprios olhos não desculpa se a gente apontou quanto ao o remédio eu li o livro com muito interesse e penso que ele sofre desse problema que eu acabo de caracterizar em relação ao Machado sofre disso em relação a todas as outras instâncias também quer dizer uma espécie de idealização de mitificação do Brasil que eu acho que é é da ordem é da ordem da mitificação da vida popular brasileira a solução para o mundo contemporâneo eu penso que enfim uma discussão maior seria uma discussão maior em todo caso é um caminho pelo qual eu não vou Max eu queria guiar as coisas para a gente continuando acho que não é por acaso que consegue anunciar o do 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 se acertou basicamente é isso como você sabe também discordo com você do meu mestre de anote e concordamos ambos que Adorno deu uma forma a crítica artística que eu acho dificilmente alcançada discordo de você num outro aspecto que é o diagnóstico de tempo que eu acho que está pressuposto no teu texto sobre o Caetano e que você repetiu a propósito dos concretos e que você repetiu a propósito agora do Bisnick tem um pressuposto no ensaio que é a indústria cultural não tem nenhum potencial emancipatório muito menos crítico então esse é um pressuposto do ensaio que não aparece e se a gente for olhar o debate que teve na civilização brasileira em 1965 um debate interessantíssimo publicado em duas partes e tal do qual participou o Caetano também toda a questão ali é bom fechavam o CPC tem um golpe o que a gente faz agora pra onde vai a nossa e o resultado um pouco se eu não interpreto mal era mais ou menos o seguinte como no Brasil não existe uma indústria cultural consolidada como ela está em guias de formação e como todos os outros caminhos estão fechados nós vamos é por aí então tem de fato um movimento político a MPB é um movimento político e nessa transformação pós-64 também um movimento político no sentido de dizer é aí que está o lugar pra transformação então um pouco eu tenho a impressão que o teu ensaio também é a história de dizer vocês tomaram o caminho errado do ponto de vista político um caminho equivocado e nesse sentido o Caetano é interessante porque ele é ele carrega todas essas contradições então esse pressuposto da indústria cultural eu acho um pressuposto forte do ensaio e acho também que tem um problema formal se revela todos os aspectos interessantes do Caetano eu acho levanta toda a dificuldade da gente classificar esse livro você falou do Bazar de Formas no Machado quando as formas são cristalizadas então o Bazar tem uma intenção crítica no caso do Caetano tem já um amálgama que talvez seja um amálgama contemporâneo está descrevendo das formas então perde a coisa crítica quando a gente vai para a segunda para a parte pós-golpe do Caetano a impressão que dá é que toda essa complexidade essas nuances se é autobiografia se é um ensaio interpretativo se é romance elas ficam rebaixadas em nome da opção política que o Caetano toma então eu tenho a impressão de que esse ponto de diagnóstico é fundamental não só você concorda com a Duno na ligação entre matéria social e forma literária mas também de que a impulsão cultural não tem nenhum potencial e que eu acho que isso é o que faz a diferença entre as duas partes do ensaio eu tenho essa impressão pela sua negativa eu acho que eu estou equivocado é o momento do momento pós-golpe o momento do nascimento da indústria cultural que foi muito interessante intelectualmente e levou um tempo até a indústria cultural cortar de maneira mais destrutiva a vida intelectual aquele momento eu simpatizo totalmente com aquelas discussões da NTP que saíram e foram publicadas na civilização brasileira e o Caetano tem informações extremamente brilhantes naquele momento sobre essas questões eu não sou de modo nenhum eu não sou principista eu acho que quando quando há espaço não há espaço quando não há espaço não há espaço e naquele momento havia muito espaço e o meu o meu segundo bloco sobre o Caetano não é para marcar que ele não é de esquerda isso ele mesmo diz não precisa de mim quer dizer o que me interessou ali foi acompanhar de perto como ele não é de esquerda e o que isso dá porque isso faz pensar então por exemplo no episódio da passeata quer dizer se o meu problema fosse dizer que ele não é de esquerda eu não precisava analisar o episódio da passeata e no episódio da passeata o que nós temos? nós temos um uma passeata na rua sendo reprimida pela polícia tem o artista que é um ídolo dos estudantes que é ele mesmo um estudante outro dia ainda era um estudante cujo público são os estudantes cujo lado ele lá em cima no 20º andar do apartamento dele ele vê aquela passeata então ele desce vestido de hippie vestido de maneira extravagante desce vai no contrafluxo da passeata o pessoal da passeata apanhando apanhando da polícia e ele começa a gritar com os passantes não fala com os estudantes de que ele seria uma parte mais ou menos natural não xinga os policiais que estão batendo xinga os passantes xinga os passantes e diz vocês são os insensíveis não sei o que briga com eles então isso é descrito e ele diz ainda eu tinha certeza de que a polícia não ia bater em mim porque eu estava vestido de uma maneira tão estranha eu estava fazendo o contrário do que os estudantes estavam fazendo pareciam um doido eles não iam bater em mim então é uma espécie de intervenção sem risco então numa situação em que a turma dele está apanhando eles inventam uma solução para ele para participar de maneira que exclua o risco e que não é uma intervenção que está em jogo ali é se os estudantes vão conquistar a rua ou se a polícia vai expulsar os estudantes e o que está em jogo é a ditadura então ele inventa para ele uma posição externa é isso e com isso de fato ele não apanha e faz lá o espetáculo dele depois ele comenta o que foi esse espetáculo que eu dei aqui isso foi uma obra de arte de vanguarda explica aí isso foi um réper isso foi teatro político isso foi poesia no sentido mais alto da palavra foi invenção foi um ato de imaginação então ele recapitula primeiro ele conta depois ele explica isso foi um ato de imaginação eu acompanhei isso de perto no texto dele claro examinei de perto e procurei dizer e procurei dizer examinando isso o que a gente vê não é um alto ato de liberdade como ele apresenta porque ele apresenta como um alto ato de liberdade isso é um conjunto de motivações algumas engraçadas algumas desagradáveis algumas intoleráveis tudo dentro do dentro do contexto da situação que refletem a desordem a desagregação ideológica daquele momento e eu penso que a gente lendo o episódio é isso que o episódio vale não porque ele seja um alto momento de poesia ou porque ele seja de vanguarda ele vale porque ele descreve as aspirações de todo mundo naquele momento como está dito eu procuro traduzir os termos que o próprio Caetano apresentou é uma análise interna então ele ele estava querendo brilhar mais do que o do lobo do Chico Buarque ele dizendo eu estava sendo mais profundo do que os meus colegas ditos profundos ele falou uma ciumeira de rivalidade ciumeira de artista depois eu queria intervir mas não queria apanhar dizendo eu queria enfim eu queria ficar famoso eu queria de alguma maneira participar dessa situação caótica eu estava próximo da droga enfim é um conjunto de motivações importantes de uma alta presença e que tem as qualidades que você espera de um personagem de romance realista e que ele apresenta como um ato de liberdade de superioridade um verdadeiro tropicalista que não tem vínculos que não tem vínculos menores então repetindo eu não escrevi para dizer que ele não é de esquerda eu escrevi para esmiuçar essa ordem de questões concretas de situação concreta que eu acho muito nova e reveladora o fato muito interessante nas críticas ao meu ensaio é que ninguém entra ninguém entra em matéria todo mundo diz ele é de esquerda ou não é de esquerda mas eu escrevi para dizer que ele não falei a palavra de esquerda eu procurei fazer uma coisa em que aparecessem tendências em que aparecessem as tendências do momento fora inclusive do esquema esquerdo e direita eu estava interessado em entrar em matéria porque eu acho que sobretudo no momento em que esquerda e direita estão tão desgastados esvaziados como hoje a direção que o crítico de arte deve tomar na minha opinião é entrar em matéria é ver o que está lá e com a maior riqueza de quem seja capaz claro nesse episódio que é uma coisa importante eu acho que liga com a a história do Marcos é importante porque ali começa uma espécie de se ali nos anos 60 entre os anos 70 você aposta num lugar onde nem tudo está tão engessado nem tudo está tão controlado e administrado uma coisa notável no Caetano mas no livro do Caetano é que ele continua fazendo a aposta depois que esse momento e essas circunstâncias se dissolveu e no fundo o livro vai o livro vai reter no final acho que no final ele vai perder um pouco de interesse porque aí começa essa aposta mitoma na persona como capaz de desfazer todos os engessamentos de todos nós que foram se afetando ao longo dos 30, 40 anos desde então eu me inscrevi também não, mas eu vou falar bem rapidinho porque sabe que o gelato não aguenta escrever eu sei não, mas eu tinha uma das minhas perguntas e já marcou no caminho que ao ler os ensaios na sequência achei que a sequência clama por relação essa sequência machado Caetano e aí lá para o final do ensaio bem no final você fala se não me engano pela primeira vez se trata de memória e põe ali uma dúvida sobre esse narrador do Caetano então eu pensei não no Brás Cubas eu pensei não no Caetano se você não está tratando um pouco esse narrador se ensinar com o narrador do Tom Caetano e a outra a outra questão que eu tinha para você é que você falou bastante aí você fala sempre muito isso que o seu método depende muito do material o seu estilo de análise e você reclamou da baixa qualidade da ficção contemporânea que não aguenta análise eu queria que você refletisse um pouco sobre isso como é que faz para analisar essa ficção porque do jeito que você fala só a grande obra de arte é que vale a pena de ser analisada o que a gente faz com a matéria potineira que é o grosso da ficção que é o grosso do que se produz como é que analisa isso o seu método serve para falar disso também como é que você sugere falar disso mas antes de responder vou começar para o idioma acho que eu não me valido não 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 porque deixa eu falar você vai falar bastante não 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 a questão que todos nós estamos mondiando vou colocar pessoal meu pessoal desde o início essa é a sua concepção de força está em lugar você aposta que morrer possa ter uma coisa muito mais na nutricência do que na matriz E pensar justamente como o próprio texto que se desenvolve a partir de uma cultura erudita e de uma cultura mais popular. A questão que me coloca sempre é, em primeiro lugar, a própria obra de arte pode ter várias leituras, ela pode ter reflexos diferentes e o que vale é justamente essa reflexão para as coisas. Depois, como o Samuel disse, você projeta isso para uma forma fora da obra de arte e a segurança tem que ser posta também como única. Aí, não é à toa que nós estamos discutindo a questão do Caetano o tempo todo. Já foi dito, a partir do golpe, o Caetano passa a se apoiar na sua pessoa. Só que ele faz um trabalho na sua pessoa, que é altamente interessante, de destruição da unidade dessa pessoa. Isto é, ele joga violentamente com a unidade. No episódio que você acabou de descrever, para isso em que ele desse fantasiado, ele, o que ele faz? Na oposição, estudante e polícia, ele vai brigar com o público. Isto é, ele está dizendo, olha, aqui nós temos uma indefinição que é o público e nós temos aqui, eu, tenho certeza que não vou apanhar, eu posso também fazer essa indefinição. E não é à toa que todo o trabalho dele foi, pós-golpe, foi ligado a quê? A uma enorme ambiguidade sexual. Ele, 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 ele lembra as pessoas dele, em que eles não sabiam se era óbvio, 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 se era óbvio. Ele jogou para si uma ambiguidade que era extremamente revolucionária no momento em que as posições políticas estavam simplesmente polarizadas. Mas dizia, não, nós temos que despolarizar a situação política. E nós, de certo modo, que achávamos que era errada a luta armada, porque nós falávamos que não ia dar certo, embora nós não por isso deixamos de correr perigo, porque nós abrigamos vários, vários terroristas, entre aspas, nós achávamos também que era fundamental, na política nacional naquele momento, tirar a dualidade. Ora, essa, justamente, essa sua ânsia de não ser pós-moderno, você perde, meu bem, uma lógica fundamental, que é a possibilidade de que o próprio capital tenha se transformado, não numa continuidade, tal como aparece na análise dos três volumes, mas que vai se redistruir a continuidade no último capítulo. Daí, o ensaio, eu sei que aqui que você me faz no livro, nessa pergunta marxista, quando eu vou mostrar, eu tento mostrar, que o capital tinha destruído a sua unidade. Quais são os argumentos que você lança contra mim? Primeiro, eu digo que Marx é um clássico. O que eu estou dizendo? Que Marx não é um cientista, como os outros, mas ele é um cientista que coloca uma série de significações e já temos que jogar com essas significações. Eu diria, eu sei que ele não é esse clássico. Eu diria, Roberto, que você é um clássico dos estudos marchadianos. Porque ninguém pode passar pelos estudos marchadianos sem passar pelos estudos que eu vou passar por você. Então, eu estou dizendo que Marx é um clássico, porque ninguém passa pela análise dos estudos contemporâneos sem passar por ele. E é nesse sentido que ele é clássico. Segundo, você diz, ah, para que eu possa dizer que Marx é um clássico? Ele não pode estar sob o crívio da Cienciana. Eu preciso dizer aonde está a força dele. Eu digo, está justamente na maneira pela qual ele junta as significações. Uma teoria geral das significações se chama gramática. Quando eu falei em gramática, você pula e pega a garganta. E diz, pula a garganta. Gramática é a coisa que estuda escorta. Ora, a ignorância é sua. Gramática, eu estou pensando a gramática desde como ela foi pensada a partir do século XIII através da filosofia medieval, que fala de gramática filosófica. E isso corta toda a história da filosofia. Então, quando eu estou dizendo, e tem aí a fenomenologia, para discutir isso longamente. Isto é, quando eu estou dizendo que o capital tem uma gramática, eu estou dizendo que ele tem um sistema de significação. e que esse sistema, embora possa ser fragmentado, continua a ser significativo. Aí você fica bravo, porque já não fala mais, num logos prático, unificador, tal como você gostava, quando dizia nessa época. Quando eu mostro que o próprio logos é reflatário, você fica bravo. Desculpe. E é interessante, você pula, você quando não gosta, você pula a garganta de uma forma bem... bem agressiva. Eu agradeço pela agressão. Você vai querer. Mas nós não tínhamos uma sessão dessa, desde que a gente discutiu o livro do povo veio aqui, uns 15 anos atrás. A última vez que a gente teve uma sessão lá animada, cinco anos atrás, que a gente discutiu o livro do povo veio aqui. Eu agradeço o bom humor. Bem, quanto à leitura única da forma, se eu lembro bem, o título do ensaio é Leituras em Competição. Então eu acho que o assunto está resolvido. Mas isso significa que você precisa, o professor Obrigado, pensar toda a coisa que estava aqui e não sabia disso. Espera aí, vamos a partir e vamos seguir. Mas então, o meu trabalho é sobre a competição das leituras. O que eu digo é que elas competem. E o trabalho do crítico... Não se sentem. Competem. Quer dizer, estão no mercado. Estão no mercado e competindo. É um fato. Não tem o que discutir. Tem várias. e nos momentos ruins, cada um fica no seu nicho e não há confronto. E nos momentos melhores, há confronto. E há uma tentativa de, enfim, de persuadir, de levar melhor, de jogar outro no lixo. Enfim, aí tem vários procedimentos. Mas, enfim, que elas competem, competem. E eu não sou tonto de achar que você... de que seria possível impor uma única leitura ao livro. Agora, eu acho que o confronto das leituras é interessante e que elas não são todas igualmente válidas. Eu acho que na competição de leituras, algumas levam a melhor, o que não quer dizer que elas sejam as únicas. O confronto das leituras é o normal da vida crítica. O deveria ser o normal da vida crítica. Frequentemente não é, porque as pessoas dividem territórios e não se confrontam. Mas, eu tenho plena consciência da multiplicidade das leituras e eu acho que é uma questão de persuasão importante na crítica. Porque nunca é uma prova total. Mas, porque as leituras devem ser confrontadas, devem. Bom, então, indo à sua proposta de ler o conto, mais na ótica da Lucrécia do que na ótica da Martinha, eu penso o seguinte. Este é o ponto de vista explícito do narrador. O narrador diz a imaginação tem um tem um estatuto, um valor, a imaginação com o que vai no seu time, que é a cultura clássica, que é o prestígio europeu, a mitologia, etc. A imaginação tem mais peso do que a pobre realidade. Então, a Lucrécia será imortal, a Lucrécia é e será imortal, e a Martinha é e será esquecida. Isso diz o narrador, o cronista. Agora, o Machado de Assis, o que que fez? O Machado de Assis fez um cronista levemente bocó, como ele sempre faz com seus narradores. Ele fez um cronista que conta as coisas de maneira tal que o leitor astuto junta a matéria e desqualifica o narrador. Então, o leitor astuto notará que, na verdade, não se trata da questão entre imaginação, mitologia, cultura clássica e vida empírica, insignificante, etc. Não, ele vai notar que se trata de hegemonia cultural europeia, através da cultura clássica, e insignificância da experiência histórica brasileira, que não tem quem a explore e quem lhe dê grandeza literária. Só que o texto dele é de imaginação. Diz, claro, mas é que é contra. O texto do Machado. Não, espera um pouquinho, espera um pouquinho. O texto do Machado descreve a maneira pela qual a matéria da... Bem, quanto à amiguidade do Caetano, sem toda razão, o Caetano cultiva a amiguidade metodicamente e faz desse cultivo da amiguidade, do desmanchar de polaridades, o... 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 o motor do trabalho dele. Agora, isso, a gente... Quer dizer, eu acho que cultivar a ambiguidade é uma coisa que não é um valor em si. Quer dizer, eu acho que isso a gente tem que examinar em cada situação particular e, então, por momentos, a amiguidade do Caetano é evidentemente criativa e libertada. Por momentos, ela é evidentemente oportunista e lamentável. Então, eu acho que a gente não deve falar, a gente não deve fazer elogio genérico da... da... da ambiguidade. Porque, finalmente, quanto à gramática, é um ponto, é um ponto. porque o... digamos assim, se você... qual é a metáfora que o Marx toma do capital? O sujeito automático. A grande metáfora dele. Há várias outras, mas essa é a... O sujeito automático tem uma coisa sinistra do processo escapando as... intenções das pessoas, as possibilidades de controle das pessoas. é um... é um bicho imenso. Enfim, é uma invenção literária que bate com o... com o horror do funcionamento automático da economia em relação ao qual nós somos... impotentes. E civilizatórios. Bom, o sujeito automático não... Civilizatório, eu não sei o que é que é isso. Peraí, o sujeito automático não diz isso. O Marx diz que o Marx reconhece o que o Marx atribui valor civilizatório ao capitalismo, não tem dúvida. Eu nunca... nunca disse que não. Eu só estou dizendo, estou comparando metáforas. Então, o sujeito automático é uma metáfora que apanha uma coisa importante e tremenda do capitalismo. A ideia de que o capitalismo é uma gramática banaliza tudo. Quer dizer, porque gramática é tudo, meu velho. Tudo tem gramática. Quer dizer, é uma péssima metáfora. Não sabe metáfora para fazer a análise e significa... Não, não, a ideia de que o capitalismo... A ideia de que uma relação tremenda, como são as relações capitalistas, quer dizer, onde a parte da força, onde a parte da possibilidade da extinção da humanidade, onde a parte da alienação são coisas colossais, quando você diz isso é uma gramática, você perde tudo. Quer dizer, é uma péssima metáfora. É isso que eu me referia no seu andar. É claro que é. O capitalismo não é uma gramática. Não tem sentido você dizer que o capitalismo é uma gramática. O capitalismo são relações que o Marx e outros autores descreveram com bastante precisão e que não são uma gramática. São relações de força, são relações de necessidade. Mas o que dizem relações de uma gramática e relações de força? Não são. Elas são significativas, Roberto. Você entende gramática como gramática em português. Não, eu entendo do que você está falando quando você diz gramática. Eu só digo que é ruim, literariamente ruim. É de mal gosto. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas logicamente é importante, não. Não é. Não é. A ideia de reduzir um fenômeno, a ideia de apresentar um fenômeno como o capitalismo sob o ângulo da gramática é um erro de gosto. É que você não está entendendo o que é gramática. Eu entendo. Eu entendo. Eu estou dizendo que o Marx descreve como relações de força, como relações de necessidade. E elas são significativas que ele tem capítulo. Claro. Não tem dúvida. Mas isso é um erro chamar isso de gramática. É um erro chamar isso de gramática. Porque se deve inventar uma metáfora melhor. Uma teoria de relações que são relações significativas, não. E que não implica uma interpretação em Meneu. Então, diga que são relações significativas que é preciso interpretá-las, mas não diga que é uma gramática porque é um erro de gosto. É. Só errou na vida dele, né? Coitado. Toda questão da gramática que é antes do globalismo lógico é um erro de gosto. Desculpe. Não, não é brincadeira. Nós todos tratamos a sociedade contemporânea com as palavras de que dispomos. Tratar a sociedade contemporânea com a palavra gramática é um erro. Para fazer disso o eixo da coisa é um erro de gosto. É um erro literário. É um erro de exposição. Obrigado. Isso é só, doutor. Isso é, doutor. Tem as perguntas da gente, né? É. É. O que é? Isso. Como é que usa esse erro que depois eu falo agora? Eu não faço pouco. Se esse erro funciona para obras menores, o que é? Olha, não tem dúvida. a análise das grandes obras é uma coisa diferente da análise de produção de rotina. Mas a produção de rotina pode ser analisada também. Isso aí, ela vai, quer dizer, o objeto vai ditar o que que convém e o que não convém. que é? Isso aí,